Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Isadora. E o meu nome é Sofinha. Já vou pedindo para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho das notificações e dão joinha. Insista até o final. Gente, a gente vai mostrar os nossos vídeos, o nosso dia a dia com os nossos animais. Gente, eu trouxe aqui um pintinho na mão, que é daquela galinha ali. Nasceu sete pintinhos, ele é muito fofinho. Esse pintinho aqui, nós temos galinha, bastante galinha. Nós temos uma égua chamada boreta, que a gente vai mostrar ela nos vídeos. Cachorros, três cachorros. E eu muito moro na roça, a gente mora numa chacra. E se vocês gostam muito de vídeos de raça, compartilhe muito. Para o nosso canal crescer a cada dia a mais. Olha o pintinho, olha o pintinho, o pintinho. Vou fazer vídeos muito legais para vocês. Gente, nasceu a maiorinha de pintinho. Preto com branco e só um branquinho. E esse daqui eu vou devolver para a mãe. Aê! Calma, eu! Olha aqui, ó! Sofia, você gosta de morar na roça? Gosto! Eu soube lá! Gente, eu não soube tão bom, eu soube de ar. Quem é melhor, soube de ar. Eu não soube de ar, porque não faço de ar. Agora eu vou tomar. Gente, a gente está aqui no nosso prédio em bom. Ele está muito incrível. E o zinco é docinho. E azedo. Gente, não pode pegar os emburros que já estão na ar. Tem que pegar os que caíram no chão. Depois lava. Ah, e vai lá no canal da minha rocinha querida. Pesquisa lá que ela está ensinando como fazer suco de emburro e também polpa de emburro. Tá bom? E se inscreve no canal lá da minha rocinha querida. E dá um joinha. Gente, então esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Beijos! E até o próximo vídeo!